Boa tarde, oh detentores da minha alegria. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E a dúvida de hoje é, estou em bulk e estou sentindo fome. Devo comer mais? É sinal de catabolismo? Quais são as condutas para isso? Pessoal, sempre lembrando que se você quiser ter me como seu professor, basta acessar leandrotwin.com.br Lembrando sempre que o serviço é online. Leandro, tenho curiosidade de saber como é que é essa resposta na prática. Entra lá no site, dá uma olhada em meus alunos e você vai ver as evoluções. Já são mais de 300, claro, ao longo desses 10 anos. Então, obrigado pela confiança. Afinal de contas, estou em bulk e estou sentindo fome. Devo aumentar a quantidade de comida? A resposta é, não tem nada a ver. Então, não é que sim, nem que não. E sim, que não tem relação obrigatória entre fome e catabolismo ou necessidade energética. Obrigatória. Veja só. Uma pessoa que está hipoglicêmica, quando ela tem um processo de hipoglicemia, é normal que ela sinta fome. Questione um fisiculturista que faz uso de insulina. Quando ele aplica essa insulina, ele vai sentir muita fome. Ou seja, porque esse processo de hipoglicemia plasmática, ela realmente gera aumento de apetite. Então, você vai dizer para mim assim, então, quando eu sentir fome, quer dizer que eu estou hipoglicêmico, quer dizer que me falta carboidrato, eu vou comer mais. Não. Eu disse que isso é um processo que leva à fome, mas não é o único. A gente tem outros processos que podem ser até problemas hormonais, transtornos de humor. Um dia que uma pessoa está um pouco mais ansiosa, um pouco mais deprimida. Tem pessoas que ficam deprimidas e perdem a fome. Tem pessoas que ficam deprimidas e têm muito mais fome. Então, você está falando, não Leandro, mas isso aí não é para mim. Isso aí que você está falando não é para mim, eu não tenho esse problema. Não, não, eu não disse que você tem. Eu estou te dando exemplos de origens do seu apetite. Então, o fundo do seu estômago não está coberto. Você pode sentir fome, mas você pode estar nutrido. Por quê? Porque nesse momento, um determinado hormônio fica em alta e você sente fome. Mas se você estiver com uma sonda espetada, você está nutrido. Então, você está sentindo fome sem precisar se nutrir. Entende o que eu quero dizer? Então, onde eu quero chegar? A fome não é sinal de catabolismo muscular. E eu vou provar isso para você. Agora, veja só. Eu convido você a ficar um dia inteiro mandando só Whey Protein e Batata Doce em pó. Vai bater as suas calorias só com isso. E você vai mandar 10 mil calorias só de Batata Doce e Whey. Você vai sentir fome, porque a mastigação, o fundo do seu estômago não fica coberto. Isso desencadeia alguns processos que levam à fome. E você consumiu 10 mil calorias de proteína e carboidrato de boa qualidade. E você continua com fome e você engordou. Eu convido você a consumir uma dose gigante de cafeína, a maior que você aguentar. Consumir um balde de psyllium, que é uma fibra. Consumir uma caneca de água gigante. E consumir ainda 4 pacotes de gelatina zero. Sei lá. Você não vai ter fome nenhuma. Qual que é o nível de nutrição do seu corpo? Zero. No final do dia, você vai perder massa muscular. Então, perceba que a fome não é sinal de catabolismo. Logo, se você está em bulking e está sentindo fome, mas você está tendo resultados, você não vai aumentar a quantidade de comida. E Leandro, e se eu aumentar? Eu não vou ganhar mais peso? Claro. Isso aí é óbvio. Só que você vai ganhar gordura. E gordura depois, na hora de secar, você vai demandar mais tempo, porque você ganhou muita gordura. E aí você vai perder a massa muscular que você ganhou nesse bulking. Claro que não toda, mas uma parte maior do que deveria ser. Por esse fator apenas, você não vai determinar um aumento de calorias. O aumento de calorias num bulking vai vir através das respostas do seu corpo. Como que são essas respostas? Ah, vou acompanhar o peso periodicamente. Sentir que o peso estagnou. Leandro, eu estou sem fome nenhuma. E meu peso faz um mês que não muda. Mas eu não tenho mais fome. Pois é, meu amigo. Você vai ter que aumentar a quantidade de calorias. Não tem o que fazer. Por conta do que eu já acabei de explicar. E eu tenho certeza que você aprendeu, porque eu não vou fracassar na minha missão de gravar um vídeo a qual não será compreendido. Eu espero isso. Acertei? Deu para entender legal? Então escreva aqui nos comentários. E até a próxima. Obrigado.